Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você aí, gosta de polenta? Uma polenta com carne moída? Olha só, acompanha o vídeo, não se esqueçam do joinha. É com você, tio. Agora, já chegando. Agora, vai acontecer. Entre. Onde está o frente? Certa. Vai. Agora, baixa, baixa. Abaixa. Regra agora, bela música. Agora, o momento. Conte conosco, regressivo. Boa, muito bem. Vamos lá. Pode começar. Para aí, queridos. Vem. Vamos lá. Vem. Vamos todo mundo acompanhar. Três. Dois. Um. Polenta dela. Ah, meu Deus do céu. A guardaria de um baia. E o milho. Maravilhoso espetáculo. É o espetáculo da festa de Vinhedo. O espetáculo da festa da Uva de Vinhedo. Viva polenta, fiorisse e così. Polenta, fresca. Mole, fresca. Viva polenta. Viva polenta. Viva polenta. O espetáculo da festa 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 da festa